Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E começa agora mais um vídeo de fácil atingir no canal Hoje eu quero testar com vocês a mais nova arma que recentemente chegou ao jogo Que é basicamente uma rapidinha, só que uma rapidinha reformulada, tá? Uma pistola automática Que atira super rápido e parece muito uma Uzi Então é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E vamos à caça da nova arma Vamos lá então rapaziada, olha só Bora começar o jogo de hoje caindo no point No point de torres tortas, tá? Aqui tem a galera E já vamos começar na loucura O negócio de torres tortas é que é aquela coisa, né? Tem cara em tudo que é canto E jogar com esse loot catinguento não vai dar certo O Barrozão, colabora comigo e me trope a arma nova, por favor Ó, mini shoot tá valendo, beleza, obrigado Vamos se curar ligeirinho Tem cara aqui em cima da gente, pelo menos ouvindo barulho Ah, na real não, né? Eu acho que é o NPC Tá, não que meu loot seja maravilhoso Mas eu acho que isso aqui a gente consegue se virar Vai rapaziada Alguém dando bobeira aqui em torres tortas? Tá, galera, calma lá Ó, tem cara aqui no prédio principal Aqui de principal não tem nada, né? Porque esse aqui não é o prédio principal O principal é o outro, mas enfim, vocês entenderam E o cara, pelo que parece, é aqui na parte de cima do prédio Ó, tá aqui se curando, ó Ai, tá aqui em cima Calma Tá, calma lá Tá, miado Ô, parça Tá, deu boa, beleza O cara tava levando cinco cura-cura Que isso, irmão? Cinco cura-cura, de graça Tá, tem uma parada que eu tava esperando Mano, quem que encontra cinco cura-cura no início do jogo? Tem mais um cara aqui na parte de baixo E vai morrer desse jeito aqui, ó Será que eu vou fazer? Deixa eu pegar o cara com essa rapidão Ó, eu vou ruxar nele pelo mesmo lugar que eu matei outro cara Ó, o cara nem vai me ver chegando, quer ver? Mas o... Tá muito miado Ó, o rapaz, pelo que parece, velho Tô usando aquela doze nova, né? Porque me deu um dano do caramba O Flex Power vai te pegar Ô, meu, meu, lá O cara meteu o pé Vou levar doze dele aqui rapidinho Curatinha cura-cura Bora se curar aqui rapidão, ó Tamo graúdo Ó, o jogo tá encaixando Embora que eu tenha matado só uma pessoa Tá valendo já, né? Então vem de loot pelo menos Ah, o cara aqui Ó, vou matar na granada Vamos matar na granada Foi o primeiro Foi os dois Batemos dois caras de primeira Ó, foi os dois caras na granada Pegamos o cara na pokebola, velho Mano, a impressão tem cara aqui No... Naquele lugar que a gente tava Ó, eu tô ouvindo barulho Mas eu acho que o cara tava lá de fora do prédio Ai, doeu Mano, essa doze... A doze não pega, velho Tá, eu vou bater o cara na última bala, né? Essa doze aí inacreditável O tiro não pega O tiro sim, de verdade, não pega Ó, o rapaz tava levando aqui, ó A pistolinha do... Pra ver pela parede Pra torre estordas, ela é maravilhosa Tá, o cara tá na sua high ground Pelo que parece, tá E até agora, como vocês tão vendo Nenhum sinal da arma nova Calma aí Aqui na frente tem mais um cara Que veio, por sinal Tentar roubar o meu loot na cara de pau Fechei ele, fleicão Já era Tá, o cara deve ter ficado chateado, né? Vamos combinar que o cara... Foi preso como se fosse um passarinho, irmão Ai, não Fiz caca Calma, fleic, tô nervoso Tá, deixa eu me cuidar aqui rapidão, galera Porque isso aqui... Eu tô sentindo que vai dar ruim Porque tá botando o cara em tudo que é canto Isso tá começando a me deixar agoniado Essa 12 é estranha, mano Ó, o tiro não pega, velho Que isso? O tio... Não é possível Tá, vai dar ruim Tamo sem material Infelizmente é o que tem pra hoje Deixa eu vir aqui no loot rapidão Porque se eu não me engano tem cura Ó Ai, arma nova O cara tinha arma nova Beleza Maravilha Aqui na frente pra ajudar tem cura Mano, vocês viram a precisão e a rapidez dessa arma? Que que é isso, velho? Ela lembra muito aquela rapidinha que já tem no jogo Só que ela parece ser mais precisa que a rapidinha Eu acho que o dano dela é um pouquinho menor Só que ela tem mais precisão Cara, que negócio absurdo Aí Não Beleza O rapaz também tava trazendo pra gente arma nova Então eu vou levar as duas E o cara tava levando um monte de peixe, ó O cara tava levando um monte de peixe Deixa eu gastar isso aqui rapidão, ó Só pra gente liberar espaço no inventário Tá, maravilha O que eu vou fazer? Deixa eu levar o peixe glube-glube O cara tinha três peixe glube-glube Como assim? E eu vou levar aqui, ó As duas armas rapidinha novas Pra gente ver como que elas funcionam, beleza? Ó, a princípio eu tô achando ela muito boa Mas eu ainda não consegui tirar todas as minhas conclusões Já que eu não tive muito tempo pra usar ela ainda Já matamos sete pessoas Isso é uma quantidade bastante surpreendente pra torres tortas E agora bora aproveitar rapidão pra pegar material Porque como vocês tão vendo A gente tá numa situação um pouco... Um pouco complicada, né? Centro e quarenta de madeira, sinceramente Não vai dar pra muita coisa Fica com pelo menos uns trezentinhos de madeira Ó, o cara aqui na frente Ué? É um bote? Mano, quem que esse bote tá seguindo? Tá, ele deve tá seguindo alguém, né? Porque... Ah, não, ó Tá lá na frente, cara Beleza Eu tava estranhando Porque eu tirei no bote e ele atirou na gente Mas é porque ele tá seguindo o cara que contratou ele Mano, eu vou tentar pegar o cara à costa É que assim, o único problema É que essa minha arma pra longe é ruim Então a única forma de poder matar ele É de chegar muito perto do cara, velho Só que vai ser complicado O cara tá saindo correndo, pô Ah, o infinito E além Pô, parando pra pensar aqui rapidão Cada arminha dessa Cabe trinta e cinco balas no pente Mano, isso é muita coisa, velho Se eu levo duas, é setenta balas já É, eu acho que a diferença dela Pra outra rapidinha que a gente tem no jogo É que essa não é tão boa pra longe E já a outra rapidinha Ela até que faz um serviço bem feito Mas acho que pra perto Essa aqui acaba sendo a melhor Pelo menos foi a impressão que eu tive Nesses dois minutos de partida com ela Eu posso mandar de opinião daqui a pouco? Posso, com certeza, né? Ó, os caras tão brigando aqui na frente Eu não posso atirar neles Porque essa arma é ruim pra longe Então com muita calma A gente vai chegar lá perto Mano, o problema é que a gente tá sem material, velho Como que eu vou pegar os caras lá em cima? Ó, eu vou gastar metade de um material Só pra poder subir aqui na montanha, quer ver? E pra ajudar o lobo atrás da gente Só pra incomodar Ó, muita calma O rapaz não me viu É, realmente Mano, essa arma atira muito rápido Só que pra longe é ruim, velho O cara vai ter o pé, né? Que beleza É que pra longe ela não dá muito dano Mas pra perto, rapaz Ela faz um estrago absurdo Mano, o cara foi aqui pra baixo Ah, achei o cara já Ó, calma lá Vou pegar o tapadão costa Eu acho que ele é vivo ainda Esse cara, inclusive, é o rapaz da caçada Pegue o cara, fleicão Ah, o cara meteu o pé Não é possível, mano Eu vou pegar esse cara Ó, meu parceiro É o que eu sempre falo Tá, você pode correr Mas você não vai se esconder Mano, eu vou grudar nele Ele vai ter uma rasgada tão forte Vai entrar no barco? Ele entra no barco Mara Não é possível Ó, meu parça É isso que eu tô falando pra vocês Mano, essa arma atira muito rápido Que isso, velho? Ela atira muito rápido Como assim? Ai, é mais cara ou é o bote? Tá, calma que eu tô nervoso Pera, vamos pegar o high ground rapidinho Pra variar, chegou mais O cara vem incomodar O cara tá de Homem-Aranha Respira fundo, fleicão Respira fundo que o jogo é nosso Ó, tá ameadão já Mano, essa arma atira muito rápido Que isso? Ah, ele tá vacilando, né? O cara tá segurando na minha frente, pô? Cara, é inacreditável A quantidade de gente que tem encosta nesse jogo, caramba Ainda usou o peixe errado Não era pra ter usado bem a cura Beleza, faz parte Onde que o tapadão tá? Ai, eu vou pegar ele Tá, na real não Isso vai dar ruim Deixa eu vir por fora mesmo Que eu acho que por fora é mais fácil Calma lá Invade o Homem-Aranha desse jeito, beleza? Ó, tudo nosso Cara, se eu não me engano lá embaixo tem cura-cura, né? Que eu tinha visto Tinha cura-cura e se eu não me engano mais uma arma nova Ó, cadê o último cara que eu matei? Olha que maravilha Cura-cura Ó, três cura-cura e o cara também tinha mais uma minha nova Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou meter o louco, galera Eu vou meter o louco, eu não tô nem aí Ó, eu vou bater os três cura-cura aqui, ó E a gente vai levar não duas, mas três armas novas, velho O segredo da vitória Que agora a gente tem 105 balas pra poder tirar no cara sem parar, tá? Isso aqui é roubado E pô, pior que já matamos nove pessoas, mano Que começo do jogo foi esse? Começo frenético Ué, rapaziada, alguém tá afim de se meter com um flaquinho poderoso? É que essa arma é a Uzi, na verdade, né? A Uzi não é nada mais nada menos que uma pistola automática Se eu não estiver enganado, né? Eu acho que é isso Ó, os caras brigando aqui na frente Ó, vamos chegar bem perto dele Calma Matamos o cara no último tiro, beleza? Mano, essa arma é ruim pra longe Só que ela tem tanta bala e atira tão rápido Que ela incomoda pra caramba, irmão Vamos descer Porque eu não tô afim de gastar o pouco material que eu tenho pra matar esse tapado Até porque o cara pode muito bem tapar o material E daí nessa eu vou quebrar cara Então bora meter o pé daqui rapidinho, sem chamar atenção O cara já deve ter me visto Ah, mas é ruim? Que beleza Não Vai morrer Ó, vou pressionar o cara Calma, flex outra arma Maravilha, deu boa Vem comigo Mano, isso aqui é inacreditável, velho Levar três armas iguais é muita roubadeira Porque a gente tem 105 balas Que são simplesmente cuspidas da arma Essa arma não atira, ela gosta de munição Isso é inacreditável Inacreditável não, né? É apelão Apelão é a palavra certa que resume muito bem essa arma Mas é que tá Entre ela e a rapidinha convencional Se bobear, eu prefiro a rapidinha convencional Por quê? Porque ela é um pouco melhor pra longe E ela acaba sendo uma arma mais prática em outras situações E assim, essa arma aqui sobra pra perto Então eu prefiro uma arma que seja boa pras duas opções Tanto pra perto quanto pra longe Acaba sendo uma arma mais versátil Ah não, sei logicamente que você prefira levar essa arma em uma Mikassete Mas como eu dou preferência pra levar duas armas e três curas Ou outro item aleatório Opa Eu acho que a combinação da 12 com a rapidinha normal é melhor Aqui, ó Aqui, ó Não vai entender nada Ó, não entendeu nada O rapaz tenta meter o pé Errou o Edith Bateu com a fuça Deixa eu me curar aqui É levar ele não, né? Usar ele Vamos que vamos, caramba Olha só 12 kills já Só tem mais seis caras vivos Ó, na real eu tô até estranhando Porque esse vídeo ele tá minúscula Não tô vendo um serzinho vivo Ó, tem um cara lá na ponte Vamos ser esperto Bora ficar campeando aqui na moita E esperar alguém aparecer Que assim que alguém aparecer Aí a gente espera o cara chegar bem pertinho E aí eu dou aquela rasgada violenta no rapaz Ó, aqui perto, aqui perto, aqui perto Ó, vem pra cá, caramba Ó, meu querido Quer vir aqui rapidão? Dá uma olhada nessa moita, velho Calma, tá meado já Tá muito meado Mano, eu tô falando pra vocês Essa arma é roubada, velho Essa arma é roubada Eu vou pegar o loot dele rapidinho, tá? Ai, mas o cara Calma, beleza Agora com muita calma A gente pega o loot do rapaz aqui, ó Tinha material, pelo menos? Tão bem material já Tão fumadeira Eu nem sei como eu tô fumadeira Eu devo ter pego de alguém Eu nem percebi Ó, meu parça Seu chacega aí, caramba Ó, o cara rushou em nós mesmo Aí sim, hein, campeão Rapaz, eu com a cara e com a coragem Tá, eu tô agoniado pra usar a baia-cura Mas eu vou segurar um pouquinho Porque eu acho que 90 de vida Não justifica gastar uma baia-cura de 50, né? Eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho Vamos dar uma sossegada? E daqui a pouco vai bater a tempestade E aí qualquer coisa eu seguro aqui na tempestade Pra poder rushar nele O cara tá ligado já, né? Aí, fiz caca Tá muito meado Tá muito meado Mano, os cara não imaginam Que eu tô levando três armas igual, velho Aí o cara fica bugado Tamo bemzão na fita já Tá, o cara tá valendo dois tirando 50 pra ajudar Ai, homem-aranha Calma, Flakes, pega o raio Que o cara vai tentar rushar na gente Mano, o que que esse cara tá fazendo? Tá, o cara meteu o pé, né? Foi esperto Tá, não entendi qual foi O cara tá achando que eu tô lá ainda pra ajudar Ó, tá viajando Tá completamente na Disney Eu tava literalmente em cima dele Fazendo uma barulheira do caramba E na cabeça dele eu tava lá na outra construção Ó, é por isso que eu falo pra vocês Que jogar com fone de ouvido bom Faz uma diferença grande no jogo, né? Ó, tá um cara aqui na árvore E eu tô na esquerda Ó Tá vindo pra servizone O negócio é ficar marcando ele aqui no cantinho mesmo O cara tá rasgadão já É impressão Esse cara tá com pouco material Tá, calma lá, pessoal Deixa eu me aproximar aqui do rapaz rapidinho E ó, se bobear Eu consigo matar ele pela árvore Ó, aqui, aqui, aqui Ó, só pra dar um susto Pressiona ele, Flakes O cara tá ameadão já Aparentemente o cara tá meio perdido Tá, vamos calmar rapidinho Que tem mais um cara aqui embaixo Não é possível Mano, tu realmente vai querer brigar o cara do high ground Ai, o cara é maluco O cara é maluco Mano, o cara tá completamente perdido Beleza A ideia maravilhosa dele foi entrar no carro E vir na minha direção Era só o que me faltava, velho E o outro cara tá aqui embaixo, ó Tá aqui perdidinho da Silva Ó, viajando Ai, tu também não tá se ajudando, né, campeão Ai, tu não tá se ajudando, caramba Ah, moleque Vem comigo Então, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi a nova arma que recém chegou ao Fortnite Seriamente uma arma muito roubada Eu gostei, tá? Achei bem... Bem da hora Bem forte Então é isso aí, tá? Abraço do Flakes, beijão, é nóis Fui, tchau, tchau Valeu, turma Uh!